Oi gente, meu nome é Jessica Lins e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse porta-guardanapo que é estilo rústico, com esses detalhezinhos em vermelho. E gente, eu amei esse porta-guardanapo, eu achei ele muito lindo, muito delicado. Fica um arraso para um casamento estilo rústico, ou uma festa, bodas, ou para você fazer um jantar especial, para arrumar uma mesa no Natal, fica lindo. E vamos lá aprender a fazer ele. Se você é gostado desse vídeo, já dá o seu like aqui para a gente, se inscreva no canal e vamos lá aprender. Eu tenho aqui esse modelinho que eu fiz e esse daqui que está sem esse lacinho vermelho também. Se você quer uma coisa mais simples, né, aí você pode optar assim por essa opção também. Eu achei lindo, fica muito chique, gente, muito fofinho. Então, vamos lá aprender. O que a gente vai precisar para poder estar fazendo esse porta-guardanapo vai ser juta. Eu comprei esse em pacotinho que vem com meio metro de juta. Essa minha juta não é natural, gente. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas ela tem uns pequenos detalhes em dourado. Mas a juta natural também fica bem legal. Eu gostei dessa que ela tem esse brilhinho, ó. Renda. Fica o critério, a cor da renda. Eu usei essa creme para ficar de um estilo bem rústico. Linha. A gente vai usar só um pedacinho de linha, tá, pessoal? Sempre viva. Eu usei essa vermelha. Você usa o critério da sua decoração. Lacinhos de cetim. Você pode também, se for fazer em pouca quantidade, fazer um lacinho com a fita de cetim mesmo. Eu comprei esses prontos porque eu acho que vale mais a pena. Meia pérola, tesoura, caneta, régua e cola quente. Primeiro, você vai abrir a juta e, com a ajuda da régua e da caneta, fazer a marcação de um quadrado de 10 centímetros. Quando você vai trabalhar com a juta, ela solta esses fiapinhos. Você guarda, que a gente vai precisar também dele. Aqui está o nosso quadrado de 10 por 10 de juta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar ele dessa forma aqui, colando as pontinhas com cola quente. Pode dar uma cortada para acertar o que soltou da juta. E ele vai ficar assim. Vamos separar e agora vamos fazer a renda. Trabalhar com a renda. Com a ajuda da régua e da caneta, você vai medir 14 centímetros e fazer a marcação para corte. Vai ficar assim. Agora, vamos pegar o nosso porta-guardanapo para colar essa renda. Eu gosto de passar um pouquinho de cola na juta para ele não ficar andando, sambando na nossa juta, correndo o risco de sair a renda, se você só colocar a renda. Agora, você pode cortar o excesso e vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar aquele fiapinho que sobrou e vamos fazer um lacinho. Vamos colar bem no meio. E vai ficar assim. Se você quiser parar por aqui, você pode pegar a meia pérola e colar ela no centro. Eu vou colocar a sempre viva ainda, para dar um detalhe. Mas você pode deixar ele assim que também fica muito bonito. Agora, a gente corta um pedacinho de fita e vamos separar aqui cinco florzinhas de sempre viva. Amarrou as florzinhas, aí você já pode cortar. Vai ficar assim. Um buquezinho de sempre viva. A gente vai centralizar e colar com cola quente aqui. E vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar esses lacinhos. Eu compro um pacotinho de lacinhos de setinho, pessoal. Mas vocês podem estar, se for fazer em pouca quantidade, fazendo esses lacinhos também. Então, a gente vai passar um pouquinho de cola no lacinho. E vamos colar em cima da sempre viva. E dar uma apertadinha. E vai ficar assim. Agora, só falta a meia pérola para dar aquele charme. E está pronto o nosso porta-guardanapo rústico de juta. Olha que lindo. Ele no paninho, para vocês verem como que fica, mais ou menos. Olha, gente, que lindo. E é isso aí, pessoal. Não deixe de deixar o seu like, curtir e se inscrever no nosso canal. E um beijo para vocês.